Eu poderia estar pedindo para o mesmo que pudesse já fazer uma operação de tapa-buraco na cidade, nesse lugar, e tentar sanar de vez aquele problema na escola Anibokuri. Uma vez que depois foi feito o assalto, nunca ficou bom aquele ponto. E a racuma de água e vem ali, talvez, a ser um foco da dengue. Então, se o perfeito fizer o dever de casa, que é a organização dele, aí sim ele poderia cobrar dos municípios. Foi assim que ele fez as calçadas. Ele mora no Jardim Santo Antônio, tem terreno lá em casa, teve que fazer a calçada. Só que até hoje o perfeito também não fez a calçada lá do Anibokuri, e também aquela calçada ali na Dona Cidone, numa casa da esquina onde funciona a escola, todos sabem ali, que fica um matagal muito grande ali, prejudicando a população. E gostaria que fosse enviado o ofício ao senhor perfeito. Eu admirei muito ele, quando ele começou a lutar, quem cortava a árvore sem pedir, que era um esculacho danado nas cidades, todo mundo cortava a árvore, passava o Nibiricuazú numa rua, retirando os intúrios, teve que voltar na outra semana, porque a pessoa jogava mais a calça de árvore. E o que acontece, senhor presidente, há vários terrenos do nosso município, que são... E aí E aí E aí Então, vamos lá.